Música Estamos de volta com o Antena Doc de hoje, dia 31 de dezembro de 2015 e já está aqui com a gente o nosso entrevistado, que é o professor doutor da Universidade Federal do Piauí, Matheus Emérito. Bom dia, professor. Bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente tão cedo, nesse último dia de 2015. Feliz 2016 pra você. Feliz Ano Novo pra você também e pra todos que estão em casa e 2016 seja um ano novo. E você está aqui com a gente hoje pra falar sobre a grande experiência que tem com produção e direção de documentários, que começou inclusive quando você era apenas um estudante ainda, estudante de comunicação social, não é mesmo? Isso, isso aconteceu em 2002, né? Naquela época eu já tinha uma experiência dentro da publicidade, já trabalhava em agências. Então eu gostava muito desse contato com a câmera e sempre gostava de acompanhar os trabalhos de diretores que trabalhavam com a agência com a qual eu estava trabalhando. E na hora de você fazer o trabalho de conclusão de curso, você tinha a opção de fazer uma monografia, um artigo científico ou também um trabalho prático, né? E o trabalho prático seria o documentário. Dentro dessa ideia de fazer um documentário, eu optei por fazer um documentário sobre a primeira enfermeira fialiense, né? Aquela que foi se formar lá na Nery e veio pra cá, que é a Maria de Andrade Coutinho. E a história dela é interessante porque não só o seu lado profissional, mas o seu lado emocional, a sua vida emocional, a sua relação com o seu noio. E ela foi uma jovem que morreu de tuberculose e isso criou... tem uma história bacana, não vou nem contar aqui depois. Tá certo. Mas é um filme que foi interessante porque ele teve uma boa aceitação dentro do meio acadêmico e também, no momento que a gente expôs esse filme dentro de um congresso nacional de enfermagem, as pessoas gostaram bastante. E depois disso, universidades começaram a solicitar a cópia, naquela época era VHS, né? Então eu tive que fazer cópia de um videocassete pra passar pras professoras porque é importante pra elas trazer o audiovisual pra dentro da sala de aula, né? Muitas vezes a gente esquece disso, mas o ambiente da sala de aula, ele é importante pra você trazer o audiovisual porque quebra um pouco e as pessoas, os estudantes gostam, né? E aí essas professoras queriam esse documentário pra poder trazer essa história da Maria de Andrade pro Tito. E é mais uma prova de que o audiovisual, ele consegue pontuar, ele tem um espaço dentro da história, ele consegue trazer essa realidade. Inclusive, professor, na sua dissertação de mestrado, você falou exatamente sobre documentário. Isso. No meu texto, eu trouxe a definição, revisitei essa ideia de conceitual documentário, que é uma coisa muito difícil e eu não consegui. Toda pesquisa, ela não finda na sua hipótese. E aí eu também trouxe uma classificação do documentário, baseado em vários atores no mundo, né? E trouxe também um modelo recente que a gente chama de falso documentário ou fake documentário, ou mais ainda o mock documentary, né? Que é um tipo de filme ficcional, no qual utiliza o corpo do documentário. Como é que é isso? Explicar de forma mais simples. É um filme que você assistindo, você acredita que aquela história, ela é verdadeira, mas na verdade é uma mentirinha, é um teatro, é uma ficção, certo? Aquelas pessoas que estão sendo entrevistadas, os nomes delas não são aqueles, né? Então elas estão interpretando personagens, como uma novela, como um drama, certo? Só que ele não assume isso de cara. Então tem filmes como Operation Loony, do William Carell. Tem filmes como Coghontas Silva, do Peter Jackson, né? Que são filmes que trazem histórias, certo? Ficções. Mas são retratados com entrevistas, que trazem muito do jornalismo. E o jornalismo, ele tem essa característica da verdade, né? Então como a entrevista, a voice-off, as imagens de arquivo, elas servem para testar uma verdade, muita gente utiliza desses atributos, dessas estratégias de comunicação, para contar uma ficção. A maioria das vezes não é para causar um trote, entendeu? A maioria das vezes é para causar uma reflexão de que você que está em casa assistindo a um filme, seja ele documentário ou não, mas assistindo a um filme documentário que traz uma verdade, você não deve aceitá-la de pronto, você deve desconfiar de alguma coisa. Então existe hoje jornais impressos, manifestações de jornais impressos que trazem notícias ficcionais, como o Not The Financial Times, que só foi uma edição feita lá em Londres, que trazia todo um conjunto de matérias que eram ficcionais, mas dentro do jornal impresso. Então se pega um formato que tem por si só a ideia de verdade e dentro você inclui uma ficção. Isso causa uma reflexão dos usuários. Me explica também como é que está essa questão dos documentários no meio acadêmico. Você que é professor, doutor da Universidade Federal do Piauí, os alunos têm utilizado esse recurso, essa ferramenta? Tem sim. Muitos deles também, como eu era na minha época de estudante, são entusiasmados com a câmera, com o audiovisual, com a imagem e o movimento. E a gente procura, dentro da disciplina de telejornalismo, trazer uma ideia do cinema, assim como o Departamento de Artes Visuais também traz, não só o Departamento de Jornalismo. A gente traz a origem do cinema e explica como é que é feito o filme, para chegar até a televisão. Então muitos deles se empolvam, se estimulam com aquilo ali. E preferem, ao invés de escrever um texto para uma revista científica ou fazer um livro de reportagem, mas escrever um texto para o documentário, porque o documentário é um texto também. Então eles procuram fazer um trabalho prático, que seria o desenvolvimento de um documentário. Então muitos alunos têm procurado fazer isso. A universidade tem, na medida do possível, oferecendo equipamentos para que esses alunos consigam fazer os seus trabalhos de conclusão de curso. E muitos deles são trabalhos que realmente vocês vão até exibir aqui. A gente acabou de exibir, inclusive, o Serra Negra, que é a Priscila, Priscila Souza, a diretora. Foi sua aluna, você foi o orientador dela? Ela teve essa curiosidade de falar sobre aquela fazenda, que tem todo um universo bem lúdico, porque é uma lenda, na verdade, que fala sobre aquela escrava que desafiou o senhor de higiene. É um filme muito interessante, que muita gente não conhecia. É importante, porque o audiovisual traz esse lado de construir um pouco da nossa identidade, do nosso consciente. Porque a gente, às vezes, acha que conhece as nossas raízes. E quando a gente se depara com a história dessa, a gente não conhecia. E os alunos, inclusive, se deparam com muitas dificuldades técnicas. A Priscila contou que ela mesma filmou, editou, fez todo o trabalho e ainda tirou a nota máxima no trabalho de conclusão. Quando você é estudante, tem 21 anos e você não tem experiência nenhuma com o aparato técnico, claro que isso vai ser um desafio. Mesmo você tendo passado por disciplinas que ensinam isso. No momento que você pega a câmera e você vê na situação que só é você, isso eu falo porque na época só fui eu, na minha época de estudante, você fica um pouco nervoso, você tem que procurar dominar a câmera, você tem que procurar dominar a linguagem visual em si, qual o plano que eu vou fazer, qual o movimento de câmera que eu vou fazer, qual o ângulo que eu vou fazer, que tipo de trilha eu vou colocar, eu vou colocar infecção ou não vou colocar, eu vou utilizar da voiceover ou voiceover, o que eu vou fazer, quais são essas estratégias que eu vou utilizar. E aí realmente para um estudante, como é o primeiro trabalho, é um grande passo. Depois disso, no caso dela, ela conseguiu uma boa nota, é um grande estímulo para continuar a produção audiovisual. Muitos deles conseguem, a partir daí, continuar produzindo. Então, professor, saindo um pouco da produção acadêmica, vamos falar um pouco da produção independente. Como é que você observa esse cenário aqui? É um cenário bastante promissor. Recentemente, há uma tendência brasileira, não só aqui, de se utilizar da internet para poder difundir o seu filme. Então, duas coisas aconteceram. Uma é que os aparatos técnicos, a câmera, ela se tornou mais acessível, porque hoje em dia você pode filmar através do seu celular. Então, tem filmes que ganharam prêmios, até Oscar, que parte deles foram filmados com o celular. Então, os aparatos ficaram mais acessíveis. E não só isso, mas a distribuição também, porque você pega o seu filme e coloca na internet. Então, como a gente vê muito na internet vídeos que são viralizados, que espalham, as pessoas compartilham. Vídeos que, na verdade, não são nem pensados, mas é de alguém que, como teve há dois meses atrás, uma garota discutiu, brigou com outra, e alguém filmou, e aquilo ali tomou o braço inteiro. Dessa mesma forma, alguém pode criar um roteiro, fazer o seu pequeno filme. Alguém filma no celular, e isso vai para a internet. Você assiste, acha legal, compartilhe comigo, e eu vou compartilhar com meus, sei lá, mil e poucos amigos que eu tenho dentro da rede. Então, isso é interessante, porque você tem a facilidade de obter o aparato de captura de imagem, e temos a facilidade de distribuição. Então, hoje, há uma grande produção de comédia, como a gente tem o Porto dos Fundos, começou na internet, a gente tem produção até de resenhas de videogame, conteúdo jornalístico dentro do YouTube, por exemplo, que é feito de forma, digamos assim, até dentro de um quarto, como foi o Edson Nunes, que é um comediante piauiense, que está rodando no Brasil todo, e começou com uma camerazinha no quarto dele, fazendo, quer dizer, o conteúdo para o usuário da internet, ele está sendo mais importante até do que a estética, se aquilo está bem quadrado, não está... Com o tempo, aquelas pessoas que estão produzindo, elas vão aprendendo a linguagem audiovisual, mas no primeiro momento, não, basta ter uma boa ideia e ter o celular que filme, né? Professor, e para quem quer se qualificar, não ficar só aí gravando com vídeo de celular, da câmera ali, tem como aqui no Piauí a gente tem cursos? Estão sendo oferecidos? Aqui no Piauí estão sendo oferecidos os cursos, né? Às vezes ou outras você tem encontrado cursos muito interessantes nessa área, a ABD, ela tem trazido cursos, a Cândido trouxe cursos interessantes, como o que aconteceu há uns dois meses atrás, mais um mês atrás, que era sobre montagem cinematográfica, né? A Cândido é o centro audiovisual do nosso Nordeste, trouxe o Eduardo Serrano para fazer esse curso, muita gente compareceu. A própria Universidade Federal, ela faz a cada semana da Calourada, onde os alunos novos estão ingressando na faculdade, faz oficinas do audiovisual. Eu ainda acho que falta um pouco, mas isso já é um grande avanço comparado aos 20 anos atrás, né? Então você, possibilitando essa qualificação, as pessoas estando qualificadas, elas têm um estímulo maior a produzir, né? Seja até pelo câmero do celular ou qualquer outro tipo de aparato. E o incentivo a essa produção? A abertura de editais? O governo incentiva também? Há leis voltadas não só para audiovisual, mas para a produção artística. A gente tem a lei local, a área e matéria de título filho, não é isso? Isso. Temos a editagem da Ancine, que provém uma quantidade significativa de recursos financeiros para filmes ficcionais, filmes não ficcionais, né? Tem leis de incentivo no sentido de distribuição, que é o caso de, por lei, as TVs têm que exibir documentários, produções, não documentários, mas produções locais, produções brasileiras. Então, isso cada vez mais é estar abrindo espaço para nós produzirmos mais, né? Então, no nosso caso de Piauí, há essa quantidade de custos sendo oferecidos, as pessoas conseguem se qualificar e aí elas ficam estimuladas a produzir e tendo a facilidade do acesso ao aparato técnico, né? Que a gente tem hoje e a facilidade da distribuição que a gente tem pela internet, né? Isso incentiva cada vez mais, porque você faz um filmezinho em casa, coloca na internet os seus acessos e você fica grato. E como começar? A partir de quê? Tem que começar a partir de onde? A primeira coisa é dar ideia, né? Como qualquer produção artística, você tem que ter uma ideia, né? Dentro do cinema, seja ele ficcional ou não, é importante você ter uma boa ideia, ter uma boa história. O espectador, quando ele vai ao cinema, quando ele liga o seu celular, o seu computador para olhar o vídeo ou quando ele está mesmo na televisão, ele quer ser inserido dentro de uma história, né? Ele quer ver uma boa história, né? Então, se você não tem uma boa história, você não prende a atenção dele. Ou ele mudou de canal, ou ele sai da página. Então, é importante você ter uma boa história. E aí, para isso, você tem que procurar, pesquisar, encontrar aquela boa história. e depois daquilo ali, você vai atrás de viabilizar toda a produção audiovisual, né? E o interessante é que, às vezes, você encontra aquele personagem que posta aquilo ali e dá uma boa história. Quando você vai a fundo e pesquisa, ou até mesmo no momento que você está produzindo, você encontra outro personagem que cobre aquele outro, né? Quer dizer, uma outra história paralela pode se tornar o grande viés do filme. Tem uma história interessante do filme é notícias de uma guerra particular do João Moreira Salles que tem um personagem lá, que é um policial, que ele tem uma longa, um longo testemunho, uma longa entrevista dentro dele. É meio que o filme tem muito dele. Só que aquele personagem só foi encontrado no momento que foi fazê-lo. Então, muitas vezes, você encontra aquela pessoa, aquele personagem, aquela boa história no momento de fazê-lo. Então, muitas pessoas, elas esperam a história chegar do nada. Como se fosse um advento divino, né? E é interessante você estar atento às coisas, você ler jornais, revistas, estar atento a todas as mídias para você conseguir colher uma boa história. Ótimas dicas, professor. Infelizmente, a gente não tem tempo aqui, mas assim, eu acho que já foi uma boa orientação para quem está pensando em se inserir nessa área. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. O senhor tem alguma consideração final a fazer? Eu agradeço porque esse espaço que a TV Anteira Média está dando para o lado visual é muito importante. Além de todas essas coisas que a gente falou, todas essas variáveis, mas você ter um espaço dentro de uma TV que tem uma representatividade tão grande no nosso estado é muito importante para a produção local. A gente agradece a sua presença. Novamente, um feliz 2016, um bom Riveio hoje à noite. Para a gente, para todos nós. Obrigada, professor. E depois dessa conversa com o professor Matheus Emérito, nós vamos exibir agora no Antena Doc o documentário Cajuína, que conta a história da cadeia produtiva dessa bebida genuinamente piauiense e que já ganhou o mundo. Então, com vocês, o documentário Cajuína. Cajuína. O Piauí está mostrando o que precisa mostrar. Minha gente, é a Cajuína aqui no nosso lugar. Ela é feita, bem filtrada, sem ter droga misturada que todo mundo pode usar. Ela é feita só do Caju, sem nenhuma mistura. Idoso e criança usa, não ofende nem abusa, é uma bebida pura. Poeta, eu tenho o quê? Tenho seis anos de poeta. Eu era vaqueiro de gado e agricultor. Agora, eu era um vaqueiro completo, sem faltar nada, porque eu cuidava muito bem do gado e era bastante gado. Era de muitas tarefas de roça, que o pai era mais 40, 60 caras de arroz, até mais, vendia bastante algodão, plantava canas, fazia cachaça junto com o meu soco, vendia a minha parte e plantava banana, vendia banana. Era assim que eu vivia a vida pesada, a vida toda. Eu não sei nem explicar o tempo que começou, só não sei se acerto ou erro, cozinhada em panela de ferro, que a mão do samba acabou. Agora é uma lembrança muito linda, muito gostosa. É um negócio nosso, até que logo você sempre faz a cajinha, você tem que fazer com amor, com carinho ali, né? Me recorda muita coisa, não tem muito. A minha função era lavador, era em lavador, é barro de roça. Eu era o moedor, porque pra moedor que pega no muio e deixa moendo, vai ter que sair demais. Agora quem fazia era as moheres. Era rústico. Quem me ensinou foi uma tia, que meu esposo foi criado por cinco moças velhas, ali numa casinha ali embaixo. Minha sogra fazia cajuinha, quando eu me casei com o Sanchana. Todas as casas faziam cajuinha. Como você faz cajuinha, você tem que fazer com amor, com carinho ali, né? Então aquilo aí você dá tudo aquela essência sua. A minha avó, ela fazia o vinho de caju, ela pegava a água do caju e pendurava, deixava vinhar. Mas aí já foi muito pra trás. Foi em 32, foi assim. A quantidade de anos que eu faço isso já tem experiência. Eu desde pequena eu via aqui em casa a minha mãe preparando o suco de caju, cortando com a cola e levava ao fogo para cozinhar. Aí vem as duas quebravam as garrafas todo dia. No Piauí, eu tenho notícia do Piauí todo, de norte a sul. Tem pequenos fabricantes, médios fabricantes e grandes fabricantes que somos nós. Nós somos os maiores fabricantes de cajuinha do Piauí. É uma bebida que está se expandindo para todo lugar, né? O Piaí quer mostrar sua bela produção É a água do caju levando de norte a sul Por sua grande dedicação O processo da cajuína é feito da seguinte maneira Você colhe o caju Depois você leva para fazer a lavagem Depois de fazer a lavagem você faz o descastanhamento Pode ser manual ou com nairo No caso nosso a gente usa o nairo Depois desse processo você vai levar para a prensa para retirar o suco Após pegar o suco você vai fazer a clarificação do suco Com a gelatina neutra Depois de feito a clarificação do suco Você vai levar para os filtros para filtrar A partir daí você vai ter o suco clarificado Desse processo em diante você leva para o fogo Já com a garrafa tampada Cozinha em banho-maria Em média uma hora e meia após ferver A partir daí ela carameliza e fica amarelo-ambar E é a cajuína cristalina de Teresina Eu casei nova Fui morar em uma fazenda E eu aprendi a fazer todo ano e eu fazia cajuína Eu fazia seis mil garrafas, sete mil garrafas de cajuína por ano Esse é o meu processo que eu aprendi há 60 anos e nunca pretendo mudar Aliás a minha é muito primitiva, muito rústica Você está vendo aqui, esse negócio aqui é uma garagem, não sei o que Eu quero aqui um lugar para fazer Não quero é ficar sem fazer nada E lá no sítio onde eu estava indo Era complicado levar garrafas, fazer não sei o que Comprar álcool, às vezes faltava álcool, era inferno Agora mesmo vou começar a cortar o outro resto da água da cajuína Os índios usavam a resina do caju, né? Para fazer a clarificação do suco Hoje a gente usa a gelatina Depois surgiu a cola de safadeira Mas a cola de safadeira ela botava muito gosto na cajuína Aí depois foi que surgiu essa gelatina O tipo de filtrar quando ela está bem cortada Porque ela está bem cortada Além de ficar clarinha e transparente Quando você corta, que levanta aquela pá que mexe ali a água Você vê logo que ela está cristalina, que ela está alta Agora às vezes você joga a gelatina dentro E ela está opaca Às vezes precisa de mais gelatina Ou botou gelatina demais Tem que botar mais um pouquinho da água do caju Sem nada dentro para ela ficar transparente Olha, agora sim ela está cortando mesmo Ó, separou o tanino do suco do caju Eu aprendi esse processo com minha sobra E continuo usando Cajuína é bem usada Em banquete e festa boa Pois quem bebe cajuína Não anda de cara para cima falando conversa à toa Ah, era servido em festas Isso não é de sociedade As outras eu não sei, porque eu não sei aguentar Aliás, no nosso casamento, se não estou enganado Parece que a bebida servida foi cerveja e cajuína Isso há 50 anos atrás Nos aniversários, nas visitas principalmente Que você recebia na sua casa Você não é o fruto da terra que vinha Você dava para ir a cajuína E era uma bebida também que as famílias usavam Na sua casa, nas refeições, nas invenções Você dava de presente, né, para levar Eu estou vendo o Rio de Janeiro, né Era uma bebida levar para lá Até porque nem tinha mais reforma Ou para, tinha estudante para Salvador Muita gente se formou em Salvador, né Aí milhão e cento e tantos, novecentos e pouco, né A cajuína, elas faziam em casa Minha mãe fazia aqui Era uma coisa artesanal Porque as mamãe, antigamente, eram muito prendadas Elas faziam cajuína, elas faziam docinhos A minha mãe, por exemplo, ela costurava Ela fazia cerola para o meu pai De língua Eu gosto de traduzir o que seja Em matéria de costura, ninguém me ganhava Em matéria de bordado, ninguém me ganhava A minha avó, dona Genu Foi ela que fez a beca do desembargador Alvídio Quando ele assumiu a presidência do Tribunal de Justiça do Piauí Mudou muito Porque de primeiro existia pobreza Existia escravidão Porque todo mundo O pobre era Foi debaixo do pé dos ricos Só fazia o que os padres também queriam Todo mundo tinha Era morador dos outros Um dia de manhã O rumo de morador Todos eles vinha pra chegar A beca e a beca e o outro Todo morador Não tinha um duro Menino, o rapaz, o moço O velho Tinha que ir todo dia E quando chegava o negócio na eleição Só votava onde eles mandavam Se votasse conta, já parrou Porque naquele tempo O padrão de vida era muito mais simples do que hoje Hoje todo mundo tem uma geladeira Hoje todo mundo tem uma televisão Teresina é a Teresina da casa de palha Comer é como o povo come hoje Com cachorros Os cachorros de hoje passam mais bem Do que o povo na vida tem A mamãe tinha aqui Permanentemente Duas, três costeiras Fazer os enxovais A gente Quando eu fui pro colégio Me enxovara toda de Pão París Eu era prefeito Meu padre era governador Eu tive muito confortável Eu sou de uma família tradicional Hoje sou a sétima geração A propriedade pertence a uma família Lopes Quer dizer, são famílias aqui no Piauí Que se sobressaem pelo Pelo que já vem de muitos anos Eu gosto de me arrumar Eu gosto de me enfeitar Era muito simpático Para homenagear Vamos servir uma cajumina Numa taça de cristal Uma taça de frutos Própria para tomar champanhe Porque cajumina representa O champanhe daquilo que é o Muitos são homens A cajumina começou Com o aproveitamento De pés de caju Que já existiam Se plantava pouco Aprendi com minha tia Minha tia tinha Alguns pés de caju Numa propriedade chamada Santa Paz Que fica em direção do Ponto Maior E de modo que ela fazia a cajuina E eu aprendi Depois que casei com ela Ela aprendeu através de mim E minha tia já aprendeu Através da sogra dela Que fazia Mas sempre aproveitando Pézinho de caju A gente fazia até só com a mão Pegava o caju Rasgava Esprembia com a mão E o suco Fazia a cajumina Depois fazia isso Para moinho Vem para cá Vem com moinho Aquele moinhozinho de café Sabe aquele moinhoinho? A manual Bota um caju E morre Bota um caju E morre O outro já Digamos assim Eletrificar o moinho Mesmo moinho Eletrificado Nós já estamos em um grau Não o ideal Mas melhor Porque é um liquidificador mecânico Você pode ter meia lata Bota uma lata E já indo Nós notamos que a cajumina Fica mais gostosa Se você triturar E meia que irá Porque Você vê que aquela água Que vem do caju Pelo peso É uma água Muito fina Enquanto que a água Que triturou com o caju Ela é mais mesclada Parece que pega o gosto O cajuino Mas ele faz apenas Apenas de triturar Aí você tem que tirar o sólido Do leio Aí a chambioca A redezinha de madioca Aquela de madioca A gente está com esse monte de tempo Que faz cajuino Mas sempre a gente aprende Todo dia a gente aprende Uma coisa diferente Eu fazia as redes Antigamente Era a rede aberta Pegava um saco Saco de açúcar Embanhava Botava um esforço Bem no fundo Aí quando a gente aprende Aquele Muitos anos atrás Pegava Armava aquela rede Pegava três redinhas Pequenininhas Um trabado danado Colocava um embaixo da outra Pronto Mudou da rede aberta Para a rede funil Muito bom Aí mandava fazer Aquele funil grande Bota três baldes d'água No funil Gente chegava À onze horas da noite Doze horas Não tinha acabado de filtrar Filtrar da caju Que é o que empaia A cajuína é a filtrar Se tivesse assim Um método A cajuína limpou Tá cristalina E passava Mas isso aí Ainda não sei ainda O tempo que vai passando A gente vai Se aperfeiçoando A gente vai Também procurando As coisas mais passam Para a gente A cajuína Cristalina Teresina Existe luz A que será Que se destina Pois quando tu Me deixa Rosa pequenina Fiqueis um homem lindo Que se acaso assina Do menino Feliz não se nos ilumina Tão pouco turma Se a lágrima nordestina Apenas a matéria A vida era tão fina Que era nos olhos Mas em tacarretina A cajuína cristalina Teresina Existe luz A que será Que se destina Deixa a rosa pequenina Profissional Profissional Professor de açacatã Está moer 200 litros de cajuína No braço Ali tem um cabra Que faz Ele é bem maguinho Ele tem mais Coragem que eu Porque eu não tenho Coragem de fazer aquilo Mil litros de cajuína Mostrando um bracinho No moinho Não tenho coragem de fazer aquilo Não O segredo da cajuína Está na cortação Tem que saber cortar Se não cortar Nem passa ali no saco Despejo ali E vai trocando Quando você chegar Já estava trocando A gente vai Lavar aquelas vasilhas Para botar E não pode mais Triscar no encargo Oi, Melda Eu estava trabalhando Pensa aí Vai contar Somos irmãs E únicas Nós nem vivíamos Naquela época Não tínhamos vivido ainda Está vindo Então está A mãe do Avó do João Luiz Aquele dono do posto ali Foi quem nos ensinou Lá no Corral de Pedras Nós fomos para lá e passamos o dia fazendo Fazendo Era uma dificuldade É muito diferente agora A dificuldade é enorme Tampava com o que? 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 Era amarrado no colo da garrafa Foi assim que eu via ela fazendo Com o que? Não tampa não Tampava com a cajuína Que eu via a Marilhinha tampando Eu fiz no dia que eu via lá Ela tampava e amarrava com o barbante No colo da garrafa E cozinhava e não saía Ficava bem feita Eu via ela fazendo isso No dia que eu aprendi lá Foi assim que ela fez Quando nossos esposos começaram a ver Que cajuína era bom E começaram a plantar Pede caju Plantar nos quintais Nos nossos quintais O meu plantou O dela plantou Os que não são nativos O Inácio comprou lá na Madureira Uma borrelada de castanha E isso dele é importante Esse negócio da gente empregar a gente Isso é na época do cajuína A época do cajuína faz isso Porque ninguém faz cajuína sozinho É muita gente trabalhando E esse povo também Ficam satisfeitos com isso Às vezes não tem um ganha-pão Aqui pra acolá Só tem lá em cima da serra na roça Mas quando eles têm a oportunidade De trabalhar assim em casa Todos querem trabalhar Porque é mais fácil É mais confortável Porque almoça, janta, toma café Toma cajuína E eles gostam disso A gente acha muito a gente pra trabalhar Graças a Deus O Amarante também mostra Pra sociedade ver A belíssima cajuína Limpa pura e cristalina Sem produto de ofender Que é uma necessidade Porque tem três ilhas Que é quase uma ilha E que também é conhecida Como Atenas Piauí Que é a cidade alta E a cidade baixa Que é o Morre Descadaria do Pontal Uma almoça tradicional Toda vida foi Que é um celeiro de homens cultos Que saiu para o Piauí E para o Brasil todo Como Odilon Nunes Como disse Arco Verde Da Corte Silva O nosso maior poeta do Piauí Que é o Príncipe dos Poetas Marantino Eu com 72 anos de idade Eu vim fazer uma história Quando eu fiz um Aí achei bom Porque eu ia fazer mais outro Fiz um, fiz outro Fiz um, fiz outro Eu tenho uns 50 caderninhos Por aí assim É história de roça É de vaqueiro É de cachorro De jumento Essas coisas que eu vi E vivi no cotidiano da vida Veja lá que vem de longe Amarante produzindo Esta gigante bebida Pelo povo preferido Trabalhando e conseguindo Ela é feita bem filtrada Sem ter droga misturada Que todo mundo pode usar Aqui é muito conhecida a cajuína Faz muito tempo a cajuína E eu perdi não estou com uns 30 não Que faço cajuína Embora nunca tenha Não aprendi ainda a fazer cajuína Então O processo é Que partiu do tradicional Do antigo E foi procurando Melhorar a perfeição um pouco Para aumentar um pouco Mais a produção Aqui o processo artesanal mesmo Com o saquinho pendurado Eu ganho 30, 40 garrafas por dia 50, ficando muito E aqui eu posso produzir Até 30, 300 garrafinhas E o meu já é um Assim mais avançado Não é industrial ainda É um semi-industrial Hoje não Eu fiz essa grade aqui Essa é a terceira Essa é a terceira Hoje eu coloco toda a cauda do caju Ali em cima Com a pressa fritada E vou aparando Já na garrafa É um processo bem mais simplificado E dali então vai partir Tampar Com a tampa metálica Ou então a tampa plástica Entre as duas E quando sai lá do banho-maria A diferença de tonalidade Sai amarelada Quanto mais doce Mais escura da fica Eu considero que seja Tradicional do primeiro Daquele do Nordeste O Nordeste Onde a gente orava Principalmente o Piauí Que gosta de produzir cajuína Eu acho que seja tradicional As grandes peitoras de cajuína Morreram São as que eram Telmin, Dona Benedita Nunes E outras senhoras Que faziam Inclusive o Coronel José Gil Nunes Era o pai do historiador Odilon Nunes Pai da Dona Benedita Nunes Depois passou para a sua sobrinha Gil Nete Safonseca Nunes E várias outras Senhoras que começaram Inclusive moradora Dessa avenida Na avenida De Bargatão Amaral Terem vizinhas Muitas amigas Teve apoio de 40, 50, 60 Foi apoio de o mesmo Da cajuína desse grupo De senhora Por isso que tinha uns 10 anos Por aí assim Depois que descobriram A cajuína Faziam uma reunião Doce Era as senhoras da sociedade Da época Que faziam Era para ser servida Nas recepções Dos aniversários Das festas políticas Que existiam naquela época Tem que ter uma certa estrutura Na certa condição A gente compra no mercado É 85 centavos Uma caixinha dessa A gelatina Que a gente usa Foi em torno de 30 reais Um quilo Aqui mesmo em Amaral A gente tem alguns assentamentos Por orientação Da em matéria E estão procurando fazer E às vezes vem até aqui Me pedir orientação Como é que faz Vê a máquina que eu uso Mas para o pessoal de assentamento Eu procuro Se a gente vai dizer Pode fazer Pode produzir Porque há comércio Há demanda E para ter o caju Aí me veio O desejo de fazer cajuína Porque só a castanha Custa para poder dar um lucro Se a gente arranjar Com que produz cajuína Muita Você tem dinheiro Muito É um dinheiro Dinheiro Muito para a pobre Porque se você fizer Cinco mil garrafas Já dá uma renda boa Aí eu comprei Um muizinho aqui Para melhorar É muito cansativo Manual E aí eu andando Lá em Teresina Na casa dos criadores Eu vi eles fazerem Uma montagem Lá Numa armação De ferro Aí eu digo Rapaz Eu vou fazer Uma montagem dessa Eu compro O motor Separado E eu vou fazer Uma adaptação Lá em cima De uma talba O problema Se fosse só para moer Agora eu estava Sossegado Aí meu amigo O dinheiro A gente já quer fazer O menos uma parte Depois vai fazendo As outras Devagar Essa é a posição A cajuína Ela é antiga Ela é antiga Ela é muito antiga Mas eu Pouco me contava Com cajuína Porque eu não tinha Não tinha se convenção Com o povo Que fazer cajuína Na semana passada Eles eram chamados de ricos Um povo que Não teve que ninguém Tinha oportunidade De estudar Eles eram Estudados Eles formavam Os filhos E aí eles tinham As propriedades E eles Faziam cajuína Agora depois que eu Pratei o caju Sim Aí eu comei Essa iniciativa Isso vem mais Da reforma agrária Porque Gente pobre Não tinha nem Como comprar terra Não é? Aqui é P.A. São Benedito Mas o nome Do nosso sítio É o sítio Viva a vida É um projeto De assentamento Da reforma agrária Estamos trabalhando Na caju cultura Dados os diversos Do ENETI Nós estamos Fazendo cajuína Esse é o terceiro ano No primeiro ano Foi só um trabalho Experimental De capacitação Contamente Uma parceria Do SEBRAE Da EMATER E agora Estamos no segundo ano Começando a fazer Trabalhar o produto Da cajuína Nós temos Uma média De 5% Da população brasileira E concentra Uma média De 75% A 80% Da propriedade Com a abertura Da luta Dos movimentos No campo Da reforma agrária Aí dá-se a oportunidade De eu estou Se tornar empreendedor Pois nós Se não fosse a reforma agrária Não tínhamos Esse empreendimento A gente ainda era Agregado ao patrão Que muitos deles Não permitem Porque ela não planta Se quer um pé de nada Aí como é que o dedinho Eu vinha Quando eu era Comecei a tomar Atendimento Eu via minha mãe Dizer E muita gente falava Que a roda grande Ia correr dentro Da pequena Eu ficava imaginando Eu ficava comendo Uma roda grande Entrou Entrou E guardou E não tem mais Ninguém maior que o outro E primeiro O pé Não tinha direito De entrar em lugar nenhum A mulher ficava sorprendida Só tinha direito Da cozinha Com o que tal E hoje tendo Trocadinho Todo mundo é igual A roda Entrou assim Quando eu cheguei aqui Em Água Branca Água Branca Era desse tamanzinho Só tinha o quadrinho Da igreja E da pasta Como o caralho Mas isso era mato Eu cheguei Era novo Aí fiquei Fiquei velho Como eu estou E estou Bem na minha vida Estou satisfeito Um dia Eu fui a pioneira Mas eu Foi quem primeiro Fez grande quantidade De cajuína E cheguei a fazer Muita cajuína Cheguei a fazer Mais de 10 mil Garrafos de cajuína Agora eu faço Só umas duas Três mil Garrafos Que fica só Para o consumo Para os amigos E eu E Madalena Marinha Fomos os primeiros Que trabalhavam Na luta E aí nós Pou o tempo Que eu cumpri Essa propriedade Aqui morando Ali no Sul Você cumpri Essa propriedade Fiz Plantei caju Aqui a vontade E aí Começando Fazer também A casa É nossa A minha mãe Eu moro aqui Com ela A gente trabalha Juntos Ela é minha Afiliada A minha sobrinha É minha afiliada A cajuína A gente Faz juntas Faz assim A cajuína Estou Abituada Em fazer A cajuína Todos os anos Que para mim É uma terapia Ótiva Eu gosto De fazer A cajuína Porque ela Dá trabalho A cajuína Como se tivesse Uma farinhada De mandioca Porque ali Você vai tentar De lavar Tudo E limpar tudo E paralisar Tudo Meu Deus do céu Eu tenho que O passo Que a gente não O problema O problema da cajuína É na cortação De garrafa Porque a garrafa Se for suja Vê se fica sujinho De suco De uma coisa Quando cozinha Aí fica a cajuína Pelo menos Tá bom Tá vendo Tá com muitos anos Que ela mora comigo Muitos anos Parante Eu não creio Assim Ela faz cajuína Para vender Faz cajuína Para uso E todo mundo Que quer lá em Agua Branca Ela faz também Fabricar cajuína Não é para todo mundo Não Sabe Ou faz cajuína Bem feita Ou não faz cajuína Porque não tem comércio Para cajuína mal feita Já compra cajuína Se você é mané Ou compra cajuína Do Nero É pelo padrão Conhece o padrão Do cajuína Do Nero Não é que ela tomou Uma cajuína de ferência A cajuína Não é do Nero Não Já liga para ela Aqui Do Nero O que está acontecendo aí Tá certo Mudou O padrão Porque muda mesmo Às vezes de pessoa Para pessoa Muda o padrão Meu esposo plantou O cajual Junto com o Igor Ele fazia roça E ele plantava O caju A castanha do caju Eu sei que é uma renda Muito boa Porque para plantar O arroz O bilho Tudo aquilo É só aquela época E o caju É só roção No tempo Ganhava castanha Vendia E era uma vez por ano E fica quantos anos A gente não vem Usando aquele cajual A cajuína Aqui para a Eronides Para a Erol É a parte da renda familiar Porque em função Do salário pequeno Que ela tem De aposentada Ela mantém Durante o ano inteiro O complemento Da alimentação Com o dinheiro Da cajuína É tudo manual É tudo com feito É como se diz É feito com amor É difícil desaparecer Essa cajuína Assim De forma artesanal Em fundo e quintal Então a fabricação de cajuína Só anda Até quando Existir garrafas Vazias Que tem aparecido Mundo elétrico Tem melhorado Um estampador de garrafa Um pouco diferenciado Melhor Tem aparecido a prensa E agora Com necessidade A gente trabalha Numa área Já com coxinas Já dentro Para evitar O ataque das abelhas Depois foi que Consertou essas coisas O povo pegava em ricá E aí Aí foram comprando As coisas mais fácil E pronto Até agora Aqui tem uma prensa Que é de Ligar da luz Para trouxer o bagaço Mas ainda não cheguei Podem dar bem Né Aqui no fim da vida De nós Não é não Porque eu devia Passar essa aqui Eu tinha matado Cajuína gelada Para a senhora tomar Para a senhora ver Não é boa O que eu acho Boa demais A dos outros Não tomam A tomas que eu faço Né Aí eu não sei Eu disse assim Eu vou cantar Uma música Que eu fiz Da cajuína Oferecido A minha avó Tia Cota Desde setembro Para pular A quinta leia Escapando De tiro De garruxa Escapando De ferroada De abelha Para pegar O caju Da pele amarela E da pele vermelha A gente costuma Saborear a cajuína De todas as formas Mas conhecer o processo Produtivo Faz a gente valorizar Ainda mais Essa tradicional bebida Das nossas terras Não é mesmo? E no próximo bloco Do Antena Doc Nós vamos contar A história das carpideiras Que são aquelas mulheres Que rezam nos velórios Não saia daí E no próximo bloco E no próximo bloco E no próximo bloco